famosos que deram um ultimato em seus parceiros idris elba e sabrina dowry elba enfrentaram desafios no início do relacionamento com ultimatos frequentes de elba mas superaram e casaram-se em dois mil e dezenove michael jackson deu um ultimato a lisa marie presley sobre ter filhos o que não foi bem sucedido levando ao fim do casamento camilla alves após anos e filhos com matthew mcconaughey deu um ultimato de casamento que resultou em sucesso consolidando a união do casal johnny keaton desejou casamento com alpacino mas não foi atendida e eles nunca se casaram dax shepherd e kristen bell resolveram problemas de fuga em discussões com um ultimato que ajudou a melhorar a relação resultando em um casamento duradouro liam nissan escolheu seu relacionamento com natasha richardson sobre um papel como james bond após um ultimato dela compartilhando uma longa união até o falecimento dela channing tatum e jenna dewan avançaram no relacionamento após um ultimato de dewan que queria exclusividade resultando em quase uma década juntos rod stewart recebeu um ultimato de penny lancaster sobre exclusividade que resultou em um casamento duradouro card b e offset casaram-se após um ultimato sobre casamento e filhos embora tenham enfrentado separações temporárias sophie turner e joe jonas usaram ultimatos sobre interesses pessoais e saúde mental para fortalecer o relacionamento antes de se casarem embora tenham anunciado o divórcio posteriormente richard deer e cindy crawford casaram-se após um ultimato mas divorciaram-se anos depois quando deer não atendeu a outro ultimato sobre ter filhos vanessa e nick lake enfrentaram um ultimato que inicialmente não funcionou levando a uma separação mas eventualmente reconciliaram-se e se casaram faith hill deu um ultimato a tim mcgrawl sobre seu estilo de vida resultando em uma mudança positiva para o casal harry hamlin foi inicialmente contra lizarina participar de um reality show mas mudou de idéia ajudando-a a avançar na carreira paulina por escova deu um ultimato a rick okasek que resultou no fim de seu casamento mostrando que nem sempre ultimatos resolvem as questões de um relacionamento comparação